Vocês sabem que a Yamaha está tendo problemas para poder homologar a Teneré 700 aqui no Brasil. Por isso que a gente não está vendo a Yamaha falar mais dessa moto, a gente não está vendo a Yamaha comentar mais nada. A gente não está percebendo nenhuma movimentação da Yamaha quanto ao lançamento da Teneré 700. Essa moto já foi lançada há dois anos lá na Europa, já quase dois anos foi lançada, quase dois anos lá na Europa. E aqui no Brasil, Neca de Pitibiriba. A gente não tem noção nenhuma de quando essa moto vem para cá. E não sei se vocês já viram, já devem ter visto alguns canais já falando isso. Eu vou só comentar aqui, mas já alguns canais já comentaram, já falaram, já deram essa notícia. E eu vou somente replicar aqui uma matéria do José Antônio Leme, do UOL. José Antônio Leme, do UOL. Ele comenta aqui na coluna dele, que ele diz aqui, entenda porque a desejada Yamaha Teneré 700 pode não chegar ao Brasil. E o José Antônio, ele comenta que a moto foi anunciada no Salão de Milão de 2018. foi apresentada, eu achei estranhíssima a moto. E a gente pensava até na época que era um protótipo, né? Todo mundo fala, pô, é um protótipo porque tinha esse farol estranho na frente. Não, a moto era aquilo ali mesmo. Eu acho muito estranha essa moto, mas tudo bem. Enfim, é uma moto de rally mesmo, uma moto para você meter, é off-road, né? Puro, puro sangue. E aí, o que que acontece? De acordo com o José, o colunista, ele diz aqui que o desembarque dessa moto aqui no Brasil é muito mais complicado do que se imagina. E ele diz aqui o seguinte, a moto não consegue passar nas regras de emissões de ruídos do Brasil. Os limites estabelecidos pelo Promote, que o nosso aqui é o 4, que são... o Promote é um conjunto de regras, né? De emissões de poluentes e ruídos aqui do Brasil. E a gente está no 4, caminhando para o 5. Essas nossas restrições e regras são muito mais restritas do que lá na Europa. No caso do ruído, é pior ainda. Então, tem vários exemplos aqui de motocicletas que chegam aqui no Brasil. Eu vou dar o exemplo da Chiquinha, minha Iron 1200. Ela chegou aqui capada. O escapamento dela é super capado, deixa a moto completamente capada. É como se fosse um peido retraído, sabe? Uma pessoa que quer peidar e fica... É mais ou menos isso. Quando eu tirei o escapamento e botei um escapamento mais aberto, a moto rendeu melhor até. Rende melhor. Por quê? Porque parece peidir um retraído. Por quê? O escapamento... O escapamento... Ele tem muita restrição de ruído. Então, tem que mudar um monte de coisa. Tem que mudar o mapa da moto. Então, a moto chega com cavalaria menor. Vocês sabiam disso? Muitas motos aqui no Brasil, seja BMW, Harley, Yamaha, elas chegam com menos cavalaria aqui no Brasil do que lá na Europa. Lá na Europa tem moto que chega com 10 cavalos a mais. Por quê? Porque quando chega aqui no Brasil, as montadoras, elas têm que reduzir o ruído da moto. Então, em muitos casos, elas têm que fazer algumas gambiarras lá para colocar no próprio sistema de exaustão para deixar menos ruído e tem que mexer no mapa da moto para reduzir esse ruído para poder ser homologada por causa do nosso Promote 4. E é isso que está ocorrendo com a Teneres 700. Aí, o José, da coluna do UOL, ele diz que, enquanto na Europa, por exemplo, o teste de ruído apenas limita a quantidade de decibéis emitidos, no Brasil há uma norma, e ele diz aqui o nome da norma, o número da norma, o código, que inclui a velocidade... Olha só, aqui no Brasil ainda gera mais problema. Inclui a velocidade e qual marcha deve estar durante esse teste. Cinco passadas a 50 km por hora em terceira marcha. Olha só, velho. Olha só. E aí, o problema não é tão simples assim, porque tem que trocar todo o sistema de exaustão. Ponteira, silenciador, escapamento, e tem que alterar o mapa de injeção da moto. Então, quando você altera o mapa de injeção, você vai mexer em vários parâmetros da moto. E você sabe que, cada vez que você mexe nesses parâmetros, você tem que testar. São horas e horas de campo, de teste, da moto rodando. Para, vai, testa, vai, e testa a altura, o volume, e sempre nessas passadas aí. Então, são horas, horas e horas de teste. E lembrando que a gente ainda tem que trabalhar com a nossa gasolina, que tem etanol. Que é diferente. A parada é diferente do mapa lá da Europa. Porque ainda tem esse agravante. A nossa gasolina tem etanol. Então, entendam. Não é tão simples assim. E tem a questão que, ele mesmo, ele coloca aqui o custo versus mercado. Ele explica que, com a parada da fábrica, com essas paradas, inclusive a Yamaha parou ano passado e parou agora de novo. Entre o dia 12 e 13 de maio. Então, com todas essas paradas, eles estão com demanda reprimida. Está tudo parado. A demanda está reprimida. Você tem falta de insumos. Você tem atraso em entrega das motos. Então, o foco da fábrica da Yamaha é liberar essas motos. E todo o esforço da Yamaha... E eu não acho nada errado, não, tá? Eu concordo. Eu penso assim também. É o custo versus mercado. Tem que botar para funcionar. Tem que vender. E tem que liberar o que está atrasado. Então, acaba que a Teneré 700, ela fica por último. Essa homologação, esse tempo, hora homem, custo. Porque tudo isso custa para a fábrica. Você parar tantas horas assim para poder fazer o desenvolvimento dessa moto. Para adequar as leis daqui do Brasil, do Promote 4. Então, gente, o bicho está pegando. A situação é... Eu espero que a Yamaha consiga aí resolver essa situação. E... Lá na Europa, essa moto está com 75 cavalos. 75. Eu duvido que ela chegue aqui com 75 cavalos. Não vai. Ela deve chegar aqui com 73, 74. Entre 73 e 74. Vai perder cavalaria. E eu espero que eles não tenham que mudar nada do sistema de exaustão da Teneré. Que é muito bom, por sinal. Eu espero, tá? E só alguns outros modelos que ele dá exemplo aqui. Que eu acho legal. Eu estou citando aqui a matéria. Tá? Repetindo. Eu estou citando a matéria que eu estou usando como fonte aqui. Que é do José Antônio Leme, do UOL. Essa matéria é do dia 15 de maio de 2021. E ele dá aqui mais alguns exemplos aqui de motos que perderam cavalaria. Aí ele diz aqui. A BMW F850GS na Europa, ela rende 95 cavalos. Sabe por quanto ela chegou aqui? 80. Olha só. Brincadeira. A África Twin 1100, ela aqui, lá na Europa, ela rende 95. Aqui ela vai chegar a 88. Então tudo isso muda. A cavalaria que você vê lá na Europa, ela chega aqui menor. A moto chega mais chocha. Exatamente para passar nessas leis de emissões de ruídos e poluentes. Sendo que a emissão de ruído aqui no Brasil é muito, é muito exigente. E realmente as motos têm esse problema aí para a homologação. E aí a gente entende o porquê dessa demora da Teneré 700. E para fechar o meu comentário em relação à Teneré 700, vai flopar essa moto. Por que que vai flopar? Claro que teremos algumas pessoas que vão comprar essa moto, porque é um ícone. A Teneré 700 é um ícone, é um nome muito forte no mercado. Teneré, né? Teneré. Teneré é um nome forte no mercado. Mas por que que eu digo que essa moto vai flopar? Na minha opinião. Porque ela é uma moto focada em off-road. Ela não tem conforto nenhum. Ela não tem duplo propósito. Ela é uma moto de off-road. Enquanto na Europa, a Yamaha, ela tem duas motos para propostas distintas com a mesma motorização. No caso, ela tem a Tracer 700 e a Teneré 700. A Tracer é para quem quer rodar, quem quer ir para a rodovia. É uma semi-carenada, como a Tracer 900. Então, é uma moto mais confortável para quem quer fazer viagens, moto turismo. É uma moto mais confiável com a mesma mecânica da MT-07. Mas com todo o conforto de uma crossover. E a Teneré 700, que é uma moto para você meter no barro, para você fazer o que o nome Teneré diz. Para você fazer aventura e descer do cacete no off-road. Quando essa moto chegar aqui no Brasil, muitas pessoas vão querer usá-la no duplo propósito. Vão querer ir para a rodovia e vão querer fazer off-road. Sendo que aqui no Brasil, a gente não tem dinheiro para uma moto, para comprar uma moto. A Yamaha, ela entende que se trouxer a Tracer 700, vai competir com a Tracer 900. Vai tirar mercado da Tracer 900. Porque muita gente vai pensar, cara, não preciso de uma 900, eu pego uma 700. Então, espertamente, a Yamaha não vai trazer a Tracer 700, para não tirar mercado da 900. Então, ele vai fazer o que? Vai deixar a Teneré 700. Muita gente vai fazer um comparativo direto entre BMW e a própria Tiger, né? A BMW F850 e uma Tiger 850 ou 900. E vai ver que é muito melhor você juntar mais um pouco de grana e pegar uma moto melhor, mais completa. A moto com controle de tração, desligável, tá? Ah, mas controle de tração em moto off-road não presta. Mas desligável. Todas essas motos, seja a F850, seja a Tiger 850 ou a 900, todas elas desligam. Você desliga o ABS da roda traseira. Simples. E tem controle de tração, tem toda a eletrônica, tem tudo certinho. Que na Teneré não tem. Você tem ABS, que você desliga. Você não tem controle de tração. E você não tem nenhuma eletrônica avançada. Nada. A moto é pelada. Aí muita gente vai dizer, ah, mas eu prefiro assim porque é melhor. Tá bom. Então, o problema é que você não vai pagar por isso. Você não vai pagar menos por uma moto com menos eletrônica. Você vai pagar quase o mesmo valor das motos premium. E aí eu digo por isso que vai flopar. A Teneré 700, ela vai chegar por um preço muito alto. Ela vai chegar aí, se não, beirando os R$ 70 mil. Tá beirando os R$ 70 mil. Quase R$ 70 mil aí. Podem escrever o que eu tô dizendo. Vai beirar os R$ 70 mil. Não tô dizendo que vai estar R$ 70 mil, não. Vai beirar os R$ 70 mil e vai flopar. Não vai dar certo. Muita gente vai dizer, não. Junto mais um pouco de grana. Pega uma Triumph, pega uma BMW. Ou pega até uma Africa Twin. Ou a proposta que a Honda tá tendo aí de trazer a nova Transalp 850. Então, a briga vai ser boa. E picolé de chuchu, dorme no ponto. A CIDADE NO BRASIL